E aí, Gurizarra, tudo bem? Aqui é o Evandro, de volta hoje com o MXGP2, segunda etapa na Tailândia. Estamos no modo carreira, lembrando, no primeiro vídeo tivemos a etapa de abertura do campeonato MX2, 250 cilindradas, onde estamos participando. Uma estreia considerada ótima, vencemos a primeira bateria e conseguimos uma quinta colocação na segunda bateria. Para quem é novato, para quem nunca andou em uma moto, até na vida real, dá para se dizer que é uma ótima estreia. Nós vamos continuar então hoje na busca do nosso título na MX2. Simbora então para a próxima etapa. Na Tailândia, a pista de Nakhon Chaisri. Nakhon Chaisri, acho que é essa a pronúncia. 1.500 metros é a pista de solo intermediário. E para a galera que não acompanhou a abertura do campeonato, aqui na descrição do vídeo você encontra aí o link para a playlist. Aí você pode conferir a abertura lá no Catar e depois da sequência aqui na Tailândia, tá certo? Lembrando que a etapa é formada por classificação e duas baterias. Classificação e duas baterias é a estrutura da etapa, tá certo? Lembrando que classificação eu faço apenas uma volta, só para pegar tempo, dando boa, dando ruim. Essa vai ser a nossa volta, tá certo? E depois, simbora com tudo para as duas baterias, que aí é onde vale. Então a gente vai dar essa voltinha aqui rapidinha na classificação, só para marcar um tempinho. E para conhecer um pouquinho mais a pista, né? Essa pista que é solo intermediário, para mim, difícil, complicada. Tem umas áreas chatas para se fazer, logo à frente a gente já vai ver. Tudo bem que eu sou um novato, né? Para mim, então, pior ainda. Novato, inexperiente, nunca andei de moto, né? Então, para o pessoal aí que talvez pilote e esteja assistindo aí, desculpe aí, não conheça, não tenho conhecimento nenhum de moto. Nunca andei em uma, a gente está aqui, é na raça mesmo, na paixão pelo jogo, pelo esporte. Bora lá. O controle da moto fica difícil. Mas é uma pista competitiva. É difícil, mas é competitiva. Essa parte aqui eu acho muito complicada. Tem umas curvas bem fechadas, bem complicadas. Bora lá para a gente fechar, então, essa volta. E aí a gente vai com tudo para as duas baterias nessa segunda etapa. Lembrando que no campeonato, depois da primeira etapa, a gente fechou aí 40 pontos. Eita, quase fomos para o chão aqui. A gente fechou 40 pontos, então, na abertura. E estamos em quarto colocados aí atrás. Eita, demorou, hein? Essa parte também é muito chata. Se você não cair com a moto certa no chão, você vai para o chão, com certeza. Fechando, então, a volta. Retornamos ao box. Décimo, oitava colocação está aqui, ó. Vamos, então, para a bateria, que é o que interessa. Nossa posição aqui. E agora vale tudo. Vamos ver se a gente consegue largar bem aqui. Não largamos tão bem. Tomar cuidado agora no meio desse bolo aqui, para não causar nenhum acidente e nem ficar no meio de um, né? Porque é complicado. Largar no meio do bolo aqui é complicado. Tomar cuidado. O pessoal vem batendo mesmo. O pessoal não está nem aí. Olha lá, décimo, segunda colocação. É no comecinho, ainda dá para recuperar. Vamos lá. Essa parte aqui é complicada. Tem que fazer ela certinha. Aí já tem o piloto aí se matando. Essa parte de costelas aqui é complicada de fazer. Mas isso aí é inexperiência mesmo do piloto. Não dá para dar culpa para a pista. Essa parte aqui dá para dar uma recuperada boa. Aproveitar que tem o piloto ficando no chão. Aproveitar que tem o piloto ficando no chão. Essa parte aqui tem que fazer com muito cuidado. Quase para fora da pista aqui. Segurando aqui. Eita. O cara quase me jogou para fora da pista. E aqui a gente saiu na pista mesmo. E vai por fora mesmo. Está valendo. A gente vai para fechar a primeira volta ainda. Temos mais duas voltas aí para conseguir ganhar mais posições. A gente vai para fechar a volta agora. Beleza. Abrimos a segunda volta. Se embora aí buscar mais posições. Décimo primeiro. Esse cara vai vir por dentro aqui. Vai vir por dentro e conseguiu. Beleza. Décima posição. Vamos ver se a gente consegue acertar aqui. Eita. Quase vou na placa de novo. Eita. 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 Segurar aqui por dentro agora. Boa. Se tiver piloto assistindo aí. ou se alguém joga muito mais tempo esse jogo aqui. Pessoal, desculpa aí. Aqui é na raça mesmo. Conhecimento é quase zero aí. Abrimos a terceira volta. Nona colocação. Um... Tchau. 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 Vou aproveitar aqui que a gente se aproximou, eita, no meio da placa, eu estava aproveitando aqui que já estava perto do pessoal, e aqui já quase cai fora de novo, e vai por fora aqui mesmo, e a oitava colocação é nossa, vamos embora. Não acredito. Voltamos para a nona colocação, já somos décimo, e aqui caindo fora de novo, eita, e paramos de novo aqui. Vamos ver o que a gente recupera aqui, está quase no fim da volta, quase no fim da bateria também, está aqui, reta final, décimo segundo, décima segunda colocação. Está aí, décima segunda colocação, não foi uma bateria das melhores. Tudo bem, simbora para a segunda bateria, vamos tentar recuperar agora. subiu a placa de 15 segundos, simbora lá recuperar isso aqui, vamos tentar já uma boa largada aqui. E aí, largamos um pouquinho melhor que a primeira bateria, por dentro aqui, aí largamos um pouco melhor, sexta colocação. Pessoal, já vem com tudo, vem batendo, não está nem aí, segura aqui por dentro, aí, sexta, sexta é nossa. Já perdi velocidade aqui, perdi tempo, o pessoal já passou, não está nem aí. Bom, foi mal aí, foi sem querer, o pessoal não tem dó também, vamos com tudo. Aproveitar que o pessoal está todo embolado aí, para se aproximar, segura aqui, eita, quase caí. Segura aqui por dentro, beleza, aí garoto, quarta colocação, segura aqui, eita, na água. Não vou nem falar nada. Não vou nem falar nada. Estamos em uma ótima sexta colocação. Fechando a primeira volta agora. Pessoal que está chegando agora no acompanhão abertura do campeonato, estamos na MX2, 250 cilindradas, segunda etapa na Tailândia, aqui na descrição do vídeo, tem o link da playlist, se você quiser assistir a primeira etapa aí, para acompanhar o campeonato desde a abertura. Eita, pessoal, é acrobático aqui, hein? Nós vamos na raça mesmo. Beleza, quinta, tomamos a quinta, por enquanto é nossa. Segura aqui por dentro. Eita, nós, eita. O importante não perder a colocação. A gente vai fechar a segunda volta agora. Eita, foi mal, tio Foi sem querer Abrimos aqui a última volta Aproveitar que o pessoal está logo aí na frente Vamos com tudo, vamos partir para cima Quase que fui para o chão de novo Eita, eita, me botou para fora Mas também ficou, né? Só mais três, só mais três Fazer aqui por dentro Bonitinho aqui, beleza Na penúltima curva Eu não acredito nisso Tá aí Fechamos na quinta colocação Quinta colocação, tá aí então Segunda bateria Na soma das baterias, tá aí No campeonato, caímos numa posição Quinta colocação Tá bom, pessoal? Fechamos aqui a segunda etapa Daqui a gente se encontra na próxima Na Argentina Obrigado pela atenção de todos Se puder deixar o gostei aqui no vídeo Eu agradeço muito Inscreva-se no canal E curta a fanpage No facebook.com.br Obrigado mais uma vez por ter assistido Valeu E até a próxima Obrigado mais uma vez Obrigado mais uma vez Obrigado mais uma vez